E durante a semana de aniversário de Rio Preto, o Marcelo Casagrande vai circular pela cidade mostrando projetos sociais ou exemplos de pessoas que fazem a diferença. Vamos conversar com ele ao vivo mais uma vez. Casagrande, onde você está agora? Olha, Andréa, continua aqui na região central de Rio Preto. Estou passando um calor, mais um calor, minha amiga. Nesse momento, mais ou menos no sol, 36 graus. Então você imagina, a gente está aqui secando o rosto a todo momento porque o calor está de matar. Isso tem uma ligação com o que, pessoal? Falta de árvores, né? Cidade enfrenta um problema que muitas outras cidades enfrentam, que é a falta de cobertura vegetal. A gente está numa rua aqui, pessoal, que não tinha nenhuma árvore, nenhuma árvore sequer. E agora está começando a ganhar essa cara que nós estamos observando, né? Pequenas árvores que estão se desenvolvendo aqui nessa rua da região central da cidade. Tem muito prédio, muito asfalto, ou seja, a sensação térmica é ainda mais alta, por isso é importante esse tipo de plantio. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, a Organização Mundial da Saúde reclomenda que cada cidade tenha, no mínimo, 12 metros quadrados de área verde por habitante. Rio Preto tem hoje menos de 9 metros quadrados, ou seja, está faltando ainda. Sendo que o recomendado são 36 metros quadrados, ou seja, falta muito, muito a ser feito mesmo. Tem um projeto muito bacana que a gente vai mostrar aqui na edição de hoje, é da ONG Muda que a Cidade Muda. A Fernanda está aqui comigo, vem cá, Fernanda, coordenadora do projeto. Ótimo dia para você. Me diz uma coisa, essa cara nova para essa rua é apenas um dos pontos do trabalho que vocês desenvolvem, né? Como é que funciona? Bom dia para você. Bom dia, bom dia para todos. O nosso projeto começou de um sonho em ver as ruas de Rio Preto mais arborizadas, né? Nós já fizemos a Rua Coronel e Espínola de Castro inteira, com 400 árvores plantadas, a Rua Benjamim e a Rua Imperial com mais 600 árvores plantadas. A nossa próxima etapa vai acontecer na Rua 15 de novembro, no próximo sábado. Estão todos convidados para participar desse plantio com a gente. Nós esperamos que em três anos, mais ou menos, a temperatura nessa região da cidade, nessa área central, ela diminua em até 4 graus centígrados. Ou seja, é bastante para o calor que a gente está enfrentando. As temperaturas em Rio Preto, elas passam dos 40 graus. Então, esse projeto, ele vem realmente para trazer uma nova cara para a cidade. A gente está sentindo justamente essa falta da árvore, por quê? É o sol aberto o tempo todo, não tem essa sombrinha que as árvores oferecem. Essas árvores que a Fernanda e o time dela de voluntários plantaram, em cerca de um ano, devem estar realmente mudando a cara aqui dessa rua e trazendo a sensação térmica muito melhor. São muitos voluntários que fazem parte do projeto, Fernanda? Hoje, são 170 voluntários. O nosso objetivo é plantar, em três anos, 7 mil novas árvores nessa região. Ou seja, vai mudar bastante. A umidade do ar vai mudar, a qualidade do ar vai mudar, trazendo de volta a fauna para essa região também. Tem árvores que têm frutinhas. A gente preconiza o plantio de árvores nativas, então introduzir essas espécies de volta para o meio ambiente. O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Gerais, através da Prefeitura Municipal. Ou seja, é uma comunidade inteira engajada, exercendo cidadania para realmente transformar a cidade que a gente mora. Rapidamente, só para encerrar, tem muita gente que ainda olha para a árvore como uma inimiga, questão de sujar a calçada, de tapar a fachada? Olha, eu acho que isso é um mito que está caindo. 99% das pessoas que nós abordamos em nosso projeto para autorização para o plantio, elas aceitam e veem um projeto com bons olhos. Todo mundo quer as árvores na frente de suas casas. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho lindíssimo que realmente faz toda a diferença. E olha, Andréia, sorte sua que você está aí no estúdio, porque aqui está um calor, um calor daqueles. Um ótimo dia para todo mundo. Amanhã eu volto de uma outra região de Rio Preto. Boa semana para todos nós, Andréia.